Eu tô doidinho pra te namorar Aí eu não vou te dar sossego, você vai pedir a rir Então vem logo pra mim Eu tô querendo te tocar, deixa eu te beijar Desliza a sua boca em mim, pode abusar do teu prazer Você não vai se arrepender, você não vai querer parar Vem que eu tô querendo, vai Desliza a mão, ninguém tá vendo, tá subindo Ai, o caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo, nosso amor, que calor, que calor Vem que eu tô querendo, vai Desliza a mão, ninguém tá vendo, tá subindo Ai, o caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo, nosso amor, que calor, que calor Vem que eu tô querendo, vai Desliza a mão, ninguém tá vendo, tá subindo Ai, o caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo, nosso amor, que calor, que calor Vem que eu tô querendo, vai Desliza a mão, ninguém tá vendo, tá subindo Ai, o caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Ai, pegando fogo nosso amor Eu tô doidinho pra te namorar Nem vem com essa que não vai rolar E eu vou me tirar tua roupa Que hoje não tem hora pra parar Tô nessa, agora vou até o fim Nem pense que vai ser tão fácil assim Ai, eu não vou te dar sossego Você vai pedir arrugou Então vem logo pra mim Eu tô querendo te tocar Deixa eu te beijar Precisa sua boca em mim Pode abusar do teu prazer Você não vai se arrepender Você não vai querer parar Vem que eu tô querendo vai Descisa a mão, ninguém tá vendo, tá subindo, pai O caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo nosso amor Que calor, que calor Vem que eu tô querendo vai Tu fiz a mão, ninguém tá vendo, tá subindo, pai O caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo nosso amor Que calor, que calor Vem que eu tô querendo vai Descisa a mão, ninguém tá vendo, tá subindo, pai O caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo nosso amor Que calor, que calor Vem que eu tô querendo vai Tu fiz a mão, ninguém tá vendo, tá subindo, pai O caldeirão já tá fervendo, tira minha paz Tá pegando fogo nosso amor 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 Tá pegando fogo nosso amor